Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. Muito será dito sobre esta declaração sobre a saída de SLA Terculu da série. Nesta declaração, realmente a rebelião de Sila. Então o que aconteceu? Em um post no Instagram, há um comunicado sobre a saída de SLA Terculu e como o episódio final da série mudou. A postagem original também menciona o nome de uma equipe estabelecida, mas esse nome está rabiscado na imagem. Agora expresso esta afirmação e deixo o comentário para vocês, meus queridos seguidores. SLA Terculu está certo em sair, o final da segunda temporada da série seria filmado muito separadamente. Quando Silas saiu, ele mudou completamente. Enquanto Yaman e Ser estão em lua de mel, você pode imaginar um acidente de carro incrível e as filmagens dessa cena. Silas já está muito cansada. Os textos finais vêm em 3, 4 capítulos antes. Lá, SLA desiste do fato de que ela iria embora de qualquer maneira. Free deixou seus olhos ultimamente. Silas realmente sofreu muito. Saiba que se SLA não tivesse saído, teríamos visto um final muito diferente. Mas como você pode ver, eles fizeram o final da temporada como qualquer outro episódio. Assim é a alegação. Você vê que esta informação foi dada por um dos funcionários do diretor, mas seu nome era preto. Se essas alegações forem verdadeiras, haverá confusão. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus.